A gente vai dar uma discutida em sistema móvel, só que sistema móvel girando. Então, eu vou assumir um X, Y, Z centrado no ponto O, com a base unitária normal I, JK, definindo um sistema inercial, um sistema fixo SI, XYZ, com a base I, JK. Eu vou tomar um ponto A aqui, e eu vou tomar um vetor posição saindo de O, indo em A, e esse vetor é facilmente descrito na base inercial. Como a gente já viu anteriormente, esse vetor posição ROA na base inercial vai ser X, Y, Z. X, A, Y, Z, A, na verdade, as coordenadas desse ponto aqui. Bem, cinemática do ponto A, certo? A gente já tinha visto na aula anterior. Então, eu tenho aqui uma translação para ir do O até o A. Tem um vetor aqui, Z1. Tem um vetor aqui, X1, Y1. Só que, em vez dele apenas transladar, ele também vai girar, certo? Ou seja, eu vou colocar aqui um giro com tetaponto. Então, esse sistema móvel gira com tetaponto. Sistema móvel, ele gira com tetaponto em torno de Z1. E notando que Z1 é idêntico a Z, por quê? Porque Z1 fica sempre paralelo a Z. Agora, o X1 e o Y1 aqui? Não. X1 e o Y1, pelo contrário. Quando eu girar aqui, esse cara vai vir para cá. E esse cara vai vir para cá. Ele vai girar com quem? Com o ângulo θ. Claro que esse θ é uma função temporal. Eu não sei quem é esse cara, porque eu não sei quem está fazendo ele girar. Provavelmente tem um torque, alguma coisa aqui que faz o sistema girar. Eu não sei quem é, como ele gira. Eu sei que ele gira, e se ele gira, ele está tendo uma velocidade e, eventualmente, pode até estar sendo acelerado. Ou seja, ele não está girando com velocidade angular constante. Então, a questão aqui é que x1 não é paralelo a x, y1 não é paralelo a y. Essas são as duas questões aqui. x1 não é paralelo a x e y1 não é paralelo a y. Ok? Bem, esse sistema móvel, ele está solidário a esse giro aqui. Ele também tem uma base, escrito por uma base, que eu vou chamar aqui com os vetores unitários normais i1, j1, e k1. E essa base eu vou chamar de b1. Base b1 é x1, y1, z1, i1, j1, k1. Então, lembrando, a base inercial fixa em o e a base b1 tem origem em a, tá? E ela gira com velocidade angular, teta ponto, em torno de z1 idêntico a z. Eu preciso também definir o vetor velocidade angular do sistema de referência b1. O vetor de velocidade angular do sistema de referência b1 é igual a ele representado na base inercial, porque ele está girando em torno de um eixo que é paralelo, e ele é quem? Ele é zero, zero, teta ponto. Lembrando que essa notação significa que eu estou escrevendo teta ponto multiplicado por k, que é igual a teta ponto multiplicado por k1, pelo fato do z1 ser idêntico a z, pelo fato do z1 ser paralelo a z. O z é o eixo de giro. Claro que se eu estivesse girando em torno de x1, não seria zero, zero, teta ponto. Seria teta ponto, zero, zero. Ou se eu tivesse um caso mais geral, onde eu tivesse um giro num eixo no espaço, que eu posso decompor no caso em três rotações consecutivas, usando o resultado do teorema de Euler, que a gente vai ver na sequência desse curso também, esse vetor velocidade angular de soma de referência seria o quê? Um vetor cheio. Ele teria componente nos três eixos. Em breve, a gente vai ver esses casos. Bem, uma vez que x1 não é paralelo a x, y1 não é paralelo a y, eu preciso ter uma forma de relacionar um vetor descrito na base imóvel B1 com um vetor descrito na base imóvel inercial. Por quê? Porque, se você pegar aqui o vetor posição R AB, esse cara, você pode ser, você agora tem duas opções de escrever ele. Eu estou vendo aqui um vetor, vou colocar desse lado, eu estou vendo aqui quem é a cinemática de um ponto B. tá? então eu posso tomar um vetor de A até B. Esse vetor de A até B, onde que eu represento ele? Agora eu tenho duas opções para representar esse cara, eu posso representar no sistema inercial e no sistema móvel. Você representa onde foi mais fácil. na maioria das vezes é muito mais fácil apresentar esse cara onde? No móvel, porque no móvel ele está solidário ao movimento, solidário ao gírio, então é bem mais fácil apresentar no móvel. Então no móvel eu vou dizer que RAB representado na base B1 vai ser uma coordenada XAB é uma coordenada YAB é uma coordenada ZAB. Essas coordenadas aqui são pura e simplesmente as projeções desse vetor no EX1, Y1, EZ1 com as componentes I1, J1, E, K1. Como eu vou ter que calcular a velocidade do ponto B e para calcular a velocidade do ponto B eu vou ter que saber o vetor posição do ponto B saindo de O e indo até B. Para eu encontrar o vetor posição do ponto B eu preciso somar o vetor posição de O até A mais o vetor posição de A até B. Certo? Só que eu tenho um problema aqui. Qual que é o problema? Isso aqui está na base B1 e isso aqui está na base inercial. Eu não posso somar dois vetores em bases diferentes. Então eu tenho que ter uma forma de encontrar esse vetor na base B1 representado na base inercial. Para isso o que eu vou fazer? Eu vou ter que lançar a mão do seguinte artifício. Eu vou enxergar esse sistema aqui olhando por cima que você vê essa situação. Você vê aqui X Y X1 Y1 Aqui você tem I JK saindo da lousa I1 J1 E você tem entre eles o ângulo θ Pergunta é Como você descreve o vetor I1 J1 EK1 Em função de I JK A gente viu que quando isso aqui estava só em translação essa matriz transformação era a identidade Agora não vai ser mais identidade porque I1 é quem? Componente de I1 Cosseno do ângulo θ Seno do ângulo θ zero J1 é quem? J1 é Menos seno de θ Cosseno de θ E K1 é igual a K Por quê? Os eixos são paralelos Então se eu olhar aqui você está representando um vetor na B1 ele é igual uma matriz que eu vou chamar de matriz θ que é a matriz de transformação um vetor na base inercial θ é uma matriz de transformação Algumas questões interessantes Essa matriz aqui ela é variante ou invariante Ela é variante Ela muda com o tempo Por quê? Ela é função de θ Ela é função de θ E θ muda com o tempo θ muda com o tempo Então em cada instante de tempo isso aqui é um valor Se você vai do instante zero até o instante T grande 10 segundos 20 segundos em cada instante ela é um valor Isso aqui está movimentando Essa matriz tem algumas propriedades A gente não prova nesse curso mas você estudou isso com bastante cuidado quando você fez o curso de álgebra linear Essa matriz ela representa uma transformação ortogonal O determinante dela se você fizer vai dar quanto? Vai dar 1 O determinante dela ser 1 significa que a norma do vetor ela é preservada independente da base que você está operando Ou seja se você pegar um vetor posição um vetor qualquer aqui desse cara aqui Esse cara se você projetar ele aqui 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 a projeção é diferente mas a norma do vetor é a mesma a norma está preservando Por quê? Porque a transformação que você está fazendo tem um determinante igual a 1 Outra propriedade interessante é que a inversa dela é igual a transposta Ok Essa propriedade aqui ela é bem interessante porque se eu represento um vetor na B1 se eu quiser escrever na inercial basta eu multiplicar pela transformada transposta